Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos responder aqui a pergunta da Raquel Lopes. Está aparecendo aqui exatamente agora. E a pergunta dela é que quando ela vai costurar um tecido mais grosso, por exemplo, um jeans, a linha dela tende a quebrar. Então, quando isso está acontecendo, o que pode fazer, o que você pode fazer para poder evitar que este problema aconteça em sua máquina de costura? Então, lembrando que o ponto que nós vamos abordar aqui é quando costura um tecido mais grosso. Quando está um tecido fino, ele está legal, está costurando. Quando está um tecido médio, ele está legal, está costurando. Só quando coloca um tecido mais grosso, como um jeans, ele tende a quebrar a linha. Note, quebrar a linha, arrebentar a linha, e não a agulha, tá bom? Então, se você quiser saber como que nós podemos resolver este problema, fique aqui até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E também, pessoal, não se esqueça, se vocês querem que seus vídeos sejam respondidos aqui, suas perguntas sejam respondidas aqui neste vídeo, é só você deixar aqui embaixo, nos comentários, as suas dúvidas, que automaticamente eu vou aqui selecionar e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, quanto mais dúvidas vocês tiverem, para mim vai ser melhor, que eu vou postar mais vídeos para vocês, e para vocês vão ser melhor, porque vocês vão obter a resposta, tá bom? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante o universo da costura. Então, vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, então uma coisa que vocês precisam sempre ter em mente, no momento que você vai costurar, eu já falei bastante aqui no canal, mas talvez você está caindo agora e você acabou não pegando alguns pontos. Sempre quando você vai mudar de tecido em uma máquina de costura, você vai ter que mudar a regulagem da máquina de costura também. Ou seja, no momento que você está costurando um tecido mais fino, um seda, automaticamente você vai lá na regulagem do tensor de cima, na máquina de costura e da caixa de bobina, e vai ter que fazer a mudança ali. Se você colocar um tecido um pouco mais grosso, talvez o médio, você vai fazer essa mesma alteração. Se for um tecido mais grosso ainda, você também vai fazer isso. Ou seja, você não pode, pessoal, vocês não podem imaginar que vocês vão costurar tudo com a mesma tensão, com os mesmos tecidos. Eu sei que, infelizmente, infelizmente, alguns mecânicos, na verdade muitos mecânicos, acabaram colocando isso para as costureiras, colocavam isso para vocês, que, na verdade, vocês não poderiam mexer no tensor e no tensionador e nem na caixa de bobina. Mas, na verdade, pessoal, isso é um mito. Vocês precisam saber, porque, imagine, sempre que você precisar trocar o tecido da sua máquina de costura, você precisar chamar um mecânico para poder arrumar. E aí, como que você vai fazer? Aí fica complicado, né? Aí você vai gastar muito e muita grana para poder toda hora chamar um mecânico para fazer essa regulagem. Eu, particularmente, já fui, na casa das pessoas, fazendo manutenções somente para fazer essas alterações, essas regulagens. Então, o que você precisa fazer? Neste caso, pessoal, se a sua máquina de costura está quebrando, é a mesma coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer essas regulagens do tensor da parte de cima e da caixa de bobina. Não tem segredo, porque se sua máquina estivesse com algum problema específico, ela também deveria quebrar, ela deveria arrebentar quando estivesse com o tecido mais fino, com o tecido médio e não só apenas com o tecido grosso. Então, faça o teste. O que você vai fazer? Você vai pegar um tecido jeans, vai pegar um retalho aí e vai fazer o teste. Eu vou dar uma dica bem legal aqui para você, tá bom? Você vai pegar o seu tensor, o seu tensor da máquina de costura. Isso é uma máquina de costura, por exemplo, doméstica, beleza? Aí tem aquela numeração dos tensores, não tem? Por exemplo, esse aqui é um tensor que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Só para vocês terem ideia. Máquina industrial também é esse aqui, ó. Vai estar aparecendo aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai soltar ele, vai virar, girar para a esquerda. Alguns têm uma numeração, falando. Então, se tiver uma numeração 4, 5, você joga para o 1, só para nós fazermos o teste, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai e efetua a costura. Vai lá e costura e vê se vai arrebentar a linha. Não se preocupa, vai ficar muito feio a linha embaixo. Vai ficar muito feio, vai ficar toda embolada ou vai ficar tudo feio. Isso você não precisa se preocupar, porque é porque você está mexendo e está fazendo essa regulagem, tá bom? Então, depois o que você vai fazer? Você vai apertando devagarinho. Se você está no 1, você coloca no 1,5. Aí você faz o teste. Aí você vai ver que vai dar uma melhorada, vai dar uma melhorada. Ah, legal Rodrigo, ainda não está quebrando. Então, você vai lá e joga no 2. Aí você faz o teste. Até ficar legal. Depois que fica legal, é só você... Pronto, agora eu vou começar a costurar num tecido normal. E também, pessoal, vocês aqui têm em mente que o contrário também é verdadeiro. Você vai precisar fazer essa regulagem na caixa de bobina, na parte de baixo da máquina de costura. Eu já mostrei aqui no canal como que vocês fazem isso. Então, vocês vão fazer o mesmo teste. Vocês vão soltar um pouquinho aquele parafusinho lá e vai efetuar a costura. E vai apertando e vai efetuar a costura. Até chegar numa medida que você acha bom. No momento que você fizer isso, você vai ver que sua máquina de costura não vai arrebentar mais a linha, porque ela vai estar na medida certa. Lembre-se assim, quanto mais você apertar o tensor de cima e a caixa de bobina, a tendência de quebrar a linha é muito grande. Porque a linha fica muito apertada, a resistência é muito grande e a linha não aguenta o tranco. Então, quanto mais você apertar, mais vai quebrar. Então, se estiver quebrando, você vai soltar a linha. Beleza? Então, se for... Agora que está a questão. Se quebrar em cima, você vai soltar a parte de cima. Se quebrar a linha de baixo, você vai soltar a caixa de bobina de baixo. Lembrando, pessoal, olha aqui. Eu já quero deixar bem claro para vocês. Que essa dica é somente se sua máquina de costura está quebrando a linha com o tecido mais grosso. Se ela estiver com o tecido fino e também com o tecido grosso, aí pode ser outras possibilidades também. Incluindo essa que eu estou mencionando para você. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Como que vocês podem resolver e como fazer essa regulagem. Eu tenho no canal como vocês podem fazer essa regulagem. Eu vou deixar aqui, ó. Ela está no card, tá bom? Como vocês podem fazer essa regulagem numa máquina de costura. Então, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.